Bom dia pessoal, pessoal onde eu estou? Hoje estou aqui no Rio São Francisco, estou aqui no município de Traibu, o nome desse lugarzinho aqui é Patos, município de Traibu, é um povoadozinho pequenozinho aqui, que é na beira do rio, é um povoado ribeirinho, é na beira do rio, e aqui é o rio, vim passar o dia de lazer hoje aqui no rio, tomando um banho, e é isso, vim com a rafa minha, vim aqui de boa, e já vai ser um vídeo topo para vocês aí ver aqui, como é bonito, olha aqui pessoal, viemos para o rio, no banho, a van não subiu, aí está todo mundo vindo de pé lá, todo mundo vindo de pé, a van não subiu que é a alta ladeira, aí estamos aqui, olha que lindo aqui pessoal, o Porto de Pedras, olha aqui, o canal Coisa e Ela Gostaria para vocês, essa relíquia aqui, eu acho que isso aqui foi feito no tempo dos escravos, galera, olha, linda aqui, olha, pensa como é lindo, Olha aqui pessoal, chegamos aqui no rio já, tomamos um banhozinho aqui, esse aqui é o famoso rio São Francisco, né, e ali galera, lá é a cidade de Gararu, município de, fica dentro do estado de Sergipe lá já, Gararu, ali é Oiteiro, subindo mais um pouquinho é Lagoa Primeira e Porto da Folha, vai para ver lá, o Porto da Folha, é Lagoa Primeira ali, aquele primeiro, e vamos curtir o dia aqui, né, tomando um banhozinho, esse belo rio aqui, olha, não se mexa não, ele não se mexa não, Vamos atravessar o rio agora Mas é, ele está se mexendo É, se mexe É o Titanic aqui, olha A caixa Moleque ali jogando água noz É isso aí pessoal, vamos banho de rio hoje Agora aqui é raso, bem rasinho aqui, bate aqui Porque tem que atravessar, porque está com limpeza, né É rio, São Francisco As vacas tomando banho lá, olha É, as vacas... Tu espera no barco para vir também É, não, veio balança mesmo Estamos chegando já do outro lado, né Olha pessoal que lindo aqui, olha Viu? Olha só que esquema lá, a água fazendo a irrigação dos capim lá, ó Olha aqui compadre, mas compadre nego, morar no lugar desse aqui é uma riqueza, viu Uma riqueza, olha O pessoal gosta de pular dali, ó A barraquinha ali já está armada A água é perca, porque está com limpeza Existe coisa melhor do que essa, eu desconheço Olha, ó A cidade de Gararu, ó Bem no estado de Sergipe ali, ó Na verdade a gente já está dentro de Sergipe já, né Quase Vamos chegando É isso aí pessoal Ali é a Lagoa Primeira, é? A Lagoa Primeira ali? Ah, me confundi então Lagoa Sergipe É isso aí, ó pessoal A ilhazinha aqui, ó Bacana para a gente tomar um boizinho Gararu Sergipe, né? É, ali já é Sergipe Aqui já é Sergipe, na verdade, né Quando a pessoa vai para o Valgo 9, passa pelaquela cidade? Faça não Faça sim Ah Corrida de barco Cadê os barcos que eu não estou vendo? Olha ali um O rapaz para lá para a ponta lá, ó Vai até onde você vai correr de barco? Não, meu Deus Vó Manda aquele menino sair de dentro da água que ele já está com as costas Está com as costas só o Caivão Corrida de barco, ó Ah, os barcos estão começando ali agora, ó Olha o tanque vem lá, ó Vinha para a sobra, chega Olha como é que ele está com as costas lá Olha aqui, esse não gosta de banho não, olha Olha É isso aí pessoal, a corrida de barco aqui, ó Aquela corrida de barco, eu acho que sai trepo e vai até... Corrida de barco pessoal ali, ó Agora Ai, quem é que vai ganhar será essa corrida? Aquele barco que vai primeiro ali Cadê ele, cadê ele? Cadê? a lagoa primeira é ali naquele lugar né a lagoa primeira é ali né a lagoa primeira é ali e ali é o oiteiro gararu e lagoa primeira e pra frente ponta folha né pra cima agora é bonito o rio viu a corrida de barco eita que os barcos vêm com laia essa outra da minha missão olha lá pessoal a carreira daqueles barcos não é carreira pense uma tradição todo ano tem essa coisa de barco aqui na região aqui acho que sai trepo pra ali pra gararu todo ano que eu venho pra cá tem essa coisa de barco todo ano é isso aí pessoal quem não for inscrito no canal se inscreva aí no canal coisa de lagos oficial aquele vezinho vai demorar chegar ali, olha lá o vezinho